Ai, olá! Eu sou Melissa Lorange e eu vou descansar. Gente, deixa eu apresentar meu primeiro filho, o Tititi, fazia participação comigo na Rádio Blast quando eu era radialista, há muito tempo atrás, em outra vida. E hoje eu vou fazer vídeo com ele na cabeça, que nem eu apresentava os programas de rádio na Rádio Blast, uma explosão de conteúdo. O negócio é o seguinte, hoje o Tragédia é diferente, porque normalmente, como é que são os nossos vídeos? Eu pego um conceito que seja, sim, muito interessante e mostro que não é tão interessante assim. E aí tem toda a questão da Tragédia, né? O que a gente acha que é bom, mas na verdade não é. Hoje o título é Descansa Militante e eu quero dizer aqui pra vocês que está correto. Tá na hora, sim, de muito militante descansar. Eu tô falando isso porque eu tô o quê? Cansada. Eu tô cansada de militar da mesma forma há vários anos. Por exemplo, atualmente a gente tá vivendo uma crise de saúde pública, de humanidade, social, política e econômica, sobre a qual eu estou avisando as pessoas há pelo menos três anos. E é extremamente desgastante você ficar o tempo inteiro falando para as pessoas e sendo profundamente ignorada. E vendo tudo aquilo que você previu que ia acontecer, acontecendo muito pior do que você tinha previsto. Porque nos meus cálculos não existia uma pandemia de coronavírus aí. Mas a gente sempre pode ser surpreendida pelo universo fudendo mais ainda o nosso coreto. E aí eu sei que a frase Descansa Militante é usada pra apagar o que a gente tá querendo falar. Basicamente que nem eu já fiz um outro vídeo que as pessoas viram e dizem Ah, isso é mimimi, como se mimimi apagasse tudo aquilo que a gente tá dizendo, transformasse todo aquele discurso extremamente importante, de pautas muito relevantes pra gente, em apenas reclamação e ruído. O Descansa Militante funciona meio assim também, né? As pessoas falando, ah, eu não acredito que você tá problematizando da sua casa uma hora dessas. Que também é uma palhaçada. Porém, eu queria usar esse espaço pra dizer que eu e muitas pessoas estamos de fato exaustas. E estamos exaustos porque estamos constantemente militando pra sermos ignoradas. Aí agora que a água bateu na bunda, como diz a Malona, um monte de gente que tava aí bem zentona resolveu ter voz, né? E aí vir e diz, ah, não pode chamar preto de macaco. Ah, eu sou antifa. Ah, eu acho isso um absurdo. Ah, é saúde pública. Vamos defender o SUS. E aí eu te digo, meu amor, tá na sua hora de militar. Ah, fala tu que eu tô cansada. Tá na hora de eu passar o bastão pra você fazer esse trabalho porque eu tô tão de saco cheio que se eu continuar com o bastão na mão eu vou quebrar a cabeça de alguém. E talvez seja realmente o que eu preciso fazer. Tá na hora da gente que tá há muito tempo avisando constantemente, pedagogicamente, que vai dar merda, jogar na cara das pessoas que deu merda. E aí alguém precisa, mais fresco da cuca, ocupar o lugar que nós estávamos ocupando de pessoas, pacientemente, pedagogicamente, falando que o que é errado é errado, que oprimir os outros não é legal e que enquanto a sociedade não for libertária pra todo mundo, enquanto todo mundo tiver direitos iguais, a gente só vai se fuder. E aí você pode me perguntar, mas Melissa, ô Melissa, agora, nesse momento que as pessoas estão aptas a te escutar, você está cansada e não está mais com paciência? Sim, exatamente agora que eu não tenho mais nenhuma paciência, porque eu já produzi 130 eblaus, 140 tragédias. Eu já tenho diversos vídeos falando sobre questões sociais, falando sobre gênero, falando sobre sexualidade, falando sobre política. Eu estou cansada. E esse material já está pronto. Então, está na hora das pessoas terem um pouco mais de proatividade e começarem a pesquisar as coisas. Porque, como eu já disse algumas vezes, estamos em 2020, não dá mais pra esperar a informação cair no seu colo. Não sou eu que vou ficar procurando vocês pra educá-los. É o grande momento do você que lute. Luta, meu amor. Luta pra se tornar uma pessoa melhor, mais consciente. Porque o que eu tenho feito todo esse tempo é tentar te dar armas pra você lutar melhor. E você tem ignorado tudo que eu tenho jogado pra você batalhar e está tomando um nocaute toda hora. É agora que os deles estão caindo? Essa pessoa, putz, deu merda. Pega tudo isso que a gente já fez, todo esse conteúdo que a gente já produziu, e vai estudar. E vai passar para as outras pessoas. E vai mais pacientemente do que eu fazer esse trabalho pedagógico. Porque eu não aguento mais pergunta idiota. Eu escuto pergunta idiota há anos. E são sempre as mesmas perguntas imbecis que eu não tenho mais pachorra pra responder. Agora, eu já tô numa questão de querer tacar fogo nas coisas. De querer ir pra rúspio de tudo. Mas infelizmente, ó, infelizmente, nós temos uma pandemia. E eu não posso fazer um negócio desse. Até porque é crime. Eu jamais poderia dizer em vídeo que eu quero fazer uma coisa dessas terroristas. Porque a gente precisa lembrar que a Dilma assinou lá a lei antiterrorismo, né? Então eu não disse nada disso. É apenas uma piada, se uma drag queen. Estando numa pandemia, a minha cabeça está muito ocupada com as notícias desesperadoras. O pessoal que está militando há mais tempo, talvez, esteja mais afetado por essas notícias. Porque, além da gente ter avisado tudo, a gente está nessa batalha há muito tempo. Então, cara, é você que fez a Katia Cega durante todo esse tempo. Ficou lá, isentona, fazendo a Cleópatra, a egípcia, a misteriosa e fingindo que não estava vendo o tsunami se aproximando da praia. Você precisa fazer o trabalho que eu estava fazendo. Esse pessoal que vocês dizem que está problematizando demais está o tempo inteiro raciocinando o mundo. Filosofando sobre o mundo. E isso é muito cansativo quando você tem um mar de informações ruins chegando o tempo todo. Então, resumindo duas coisas. Você, militante de longa data, que está se sentindo exausta, cansada, falando Meu Deus, eu não estou nem querendo olhar as notícias da internet, porque eu estou ficando louca. Você está cheia de razão. Você está completamente correta. Está muito difícil. Você merece um descanso. Você merece uma pausa. Você merece cuidar de você. E você, outra pessoa que sempre falou Ah, eu não quero me envolver com isso, que resolveu que agora está na hora de se envolver Está no seu momento de entrar em desespero e ter um problema de sanidade mental. Porque a gente já chegou lá. Era só isso que eu queria dizer. Eu vou deitar por aqui. E até o próximo vídeo, depois que eu botar aurelas de pepino na minha orelha e o resto dele no meu cu. Obrigada. Eu estou tão exausta que essa maquiagem eu fiz, sei lá, em meia hora. Essa maquiagem mais preguiçosa que eu já fiz neste canal do YouTube. Eu vou tirar a peruca. Só para vocês verem que nem sobrancelha eu desenhei. Aqui em cima na testa não tem nem maquiagem, porque não ia aparecer que eu botei cabelo de franja, entendeu? Porque eu não aguento mais, eu estou gravando de baixo, estou produzindo muito conteúdo, caiu a peruca ali, derrubou a planta da minha mãe e eu estou fodida.